Polícia Militar de Bairro Militar Quem se tuar radicado na década Code de velha geração Eu espero lhe originar Orgulho de um país que está enterrado vivo Onde está no muro e para ver os rappers imortais Se você ouvir a música, estou ouvindo de todo lado E aqui não tem culpa, não tem mentir com bem equipado O inimigo é puro parado para matar o movimento Mano para ser dentro, ser cérebro, enxupa, ser miolo Tudo de semente e controlo MC Domas, puro king Tipo ananas no correio com padrinho com coroa O juro de Deus foca no mágico e o juro de lupa Ten habilidade na parco, ntapunha fans popa Pisado si pipo, covid disnope Kasa lipa piri tempo, kwera peru lagartisha Batiflexo Milano, te osi kaisiste pita Pabria rap, kasa na faltu rispito Dine mfiju de figi da figi de figi MC Domas, kingi number one Block ya niggas turu, mpiva se canal MC Domas, kingi number one Uniu por a peru, li original MC Domas, kingi number one Block ya niggas turu, mpiva se canal MC Domas, kingi number one Uniu por a peru, li original Fai de aflo de seu patero Rappers na pidi pampera Kasa li na brincadeira Coi filhos de quarta-feira Pata quero de paunga Kumeli serabilidade, serabilidade, serabilidade Amigo coco na boabilidade Kingi de kingi de killi escutar Madikini a chuba ta chuba Simprimiti seu tingi No beijo nesse plano Poco rap escoçando Aboste rio a mi oceano Nhi flosta causa dano Rappero suma mina Nui geração e canapadio Pabia nha rima, nha lirica Cata incontrado na falto li Cabeça positivo, menti ativo Batalha do rap com mibu O giz na batipada Rappi digina era bofeme Ngeri rabari di pano Pabiam pliva bocarera Ntupabilo di bostrela Nya rap tena ja dupla rotina MC Kingi de large street Mandan niggas God damn God damn MC Domas Kingi number one Bloc e niggas tudo Umpriva se canal MC Domas Kingi number one Uniu cura peruli original MC Domas Kingi number one Bloc e niggas tudo Umpriva se canal MC Domas Kingi number one Uniu cura peruli original BC Beats Now